Aproveitando que estamos aqui em Fátima, a minha conversão, eu devo 100% a você, Doc. E é bom estar aqui nesse lugar falando essas coisas, né? Essa que é a verdade, assim. Eu preciso que você me fale sobre a minha vontade de ser mãe. O que nunca valeria a pena é apostar numa família que você já sabe que não vai dar certo. Porque você está com medo do tempo passar e você não vira mãe, entende? E, Joana, do meu coração, não, ele está falando de santidade, não está? Não é isso que é a tua pergunta, é essa, né? Eu fiz em si, ele não é nada. O que acontece é o seguinte, qual que é o sinal que você está querendo passar com esse pixel, né? Você está querendo passar, assim, uma revolta contra o teu pai, contra a tua mãe, contra a minha estrutura? Fora, revolta não quer uma coisa que convém, né? A ideia é sempre pensar nos dias de hoje como se fosse um ponto final da nossa vida, né? A gente não pretender muito que o ponto final vai estar daqui seis meses, eu não sei, em geral. Quem não vê perspectiva de vida, alguma coisa está nublando o nosso olho. Porque ser humano é ser em perspectiva, né? O ser humano é um bicho projetivo. Quando eu olho para você, eu sei que você veio de um certo lugar e você está indo para outro. Isso é o ser humano. Quando a escolha profissional é feita só por base no dinheiro, é claro que em algum momento ela vai murchar e a gente não vai entender para o que a gente está fazendo aquilo. E vai ter uma crise. E vai ter uma crise. A gente estava lá na Basílica Antiga, estava vendo uma celebração lá, uma missa lotada, cheia de gente, tem grande devoção ali, muitos peregrinos, vem aqui a Fátima, e é sempre bonito ver como que esse sentir da fé continua vivo no povo. Então claro que a gente vai encontrar muitas pessoas curiosas, mas mesmo os curiosos aqui, eles são tocados, não é raro que a gente encontre a história de uma, duas, três pessoas, até na nossa família, que ao ouvir aqui a Fátima, mesmo já estando há muito tempo sem a prática da fé, enfim, ou sem um olhar para essas questões, vieram aqui por turismo muitas vezes, mas se sentem tocadas, realmente esse lugar é um lugar bastante especial, muitos acontecimentos tiveram palco aqui nessa região. Queria agradecer especialmente aos funcionários aqui do santuário que abriram uma exceção e permitiram que a gente ficasse aqui por alguns minutinhos, estava um pouco fora do protocolo, mas todos sempre muito gentis e entendendo que a gente está aqui, claro, para falar bem nos santuários, a gente está aqui também com um espírito de devoção. Então é isso, André, beleza? Aproveitando que estamos aqui em Fátima, um testemunho mesmo que a minha conversão ou reconversão que eu nasci, fui batizado católico, eu devo 100% a você, Doc. Antes de te conhecer, eu flertava ali uns, vamos dizer assim, com a nova era, com o universo, essas paradas, estava flertando ali com o protestantismo, mas depois que eu te conheci, comecei a te seguir, comecei a ir à missa. Eu já morava com a minha então namorada e nosso filho, mas depois, por sua influência, eu a pedi em casamento, 40 dias depois, casamos e eu devo tudo isso a você, Doc. Aproveitando que estamos aqui hoje, esse é o meu testemunho. Fico feliz, agora, você vê como é que é, André, não sei se você concorda comigo, essa coisa que você falou de flertar com a nova era é interessante, porque há uns anos, sei lá, uns 15 anos, deve ser mais ou menos nessa época, uns 15 anos, sei lá, até 20 anos para trás, eu lembro, quando as pessoas tinham alguma abertura para o mundo espiritual e não haviam herdado uma religião, uma fé de birço, acaba que o que se apresentava para a gente era justamente a linguagem da nova era, que permitia que a gente continuasse aberto para alguma coisa de cima, que a gente não materializasse completamente, ou seja, ficasse interessado só nas coisas aqui de baixo, carreira, dinheiro, enfim. Então, isso eu lembro, acompanhei, comigo foi assim também, muita gente que tinha alguma abertura, alguma inclinação para cima, acabava indo lá namorar a nova era, que mantinha, de algum modo ali, aquele espírito de transcendência, etc. Então, eu costumo não cuspir para trás, assim, sabe, é uma coisa que eu não faço, foi uma parte importante da minha vida, não jogo para trás e beleza. E as coisas do casamento que você falou, cara, assim, vocês já estavam casados, né, você e tua esposa já estavam casados na ordem natural, como que o compromisso, a família não são uma coisa que está fora de moda, né, e eu não sou sequer uma coisa da religião, né, são uma coisa do espírito humano, da natureza humana. Falei, olha, esse desejo de estar com alguém, de ser fiel, respeitar e fazer alguma coisa que, construir um laço que faça sentido, ele é uma inclinação de algum modo natural do homem, mas a gente sabe também que sem o amparo do sacramento é mais difícil a gente conseguir, né, a gente não pode desmerecer isso, com a graça de Deus, né, dada através do sacramento, a gente ganha umas certas inclinações e disposições, né, de abertura maior à graça. E é bom estar aqui nesse lugar falando essas coisas, né, essa que é verdade, assim. Boa, cara, eu fico feliz de ver, e o que eu quero falar, assim, é, tem muita gente, cara, que fala com um certo, é, que fala com um certo, sei lá, uma certa desesperança, né, que, ah, o mundo está perdido, a Europa está acabada, eu falo, cara, um monte de gente me escrevendo, assim, bicho, a gente entrou em várias missas aqui, cheio, cara, cheio, sabe, tipo, aqui, tudo bem, aqui é um santuário, mas, cara, estava cheio de gente aqui, hoje é uma quarta-feira, sei lá, uma quarta-feira, quarta-feira, fora de temporada, lotado a igreja lá, a gente vai lá em Lisboa, lotado, a gente vai, assim, Braga, né, tipo, é meio-dia, dia de semana, lotado, entendeu? É, sei lá, cara, eu vejo um negócio no olho, graças a Deus, assim, um certo, uma certa alvorada, me parece, que a gente está por experimentar, sabe? Eu não sou do tipo que é desesperançoso, porque não tem motivo para você, tu olha e tu vê, o negócio está vivo, cara, a identidade da Europa é a identidade cristã, essa que é a verdade, né, a identidade da Europa é a identidade cristã, a Europa foi fundada com base em princípios e valores e amor e sangue de cristão, essa que é a coisa. Então, eu preciso que você me fale sobre a vontade, a minha vontade de ser mãe. Eu acabei em um relacionamento de cinco anos, ainda estamos em cima do muro, não acabou em casamento, acabou mesmo. Acabou mesmo, tá? É, entendi. E eu sinto que já vou fazer 30 anos e eu quero saber o que eu faço com o medo de perder tempo, achando que já perdi tempo demais. Tá bom, tá bom, Carol, olha, a maternidade, ela não é um direito, né? A maternidade, ela é uma consequência da criação de uma família. Muita gente gosta de inverter a ordem, né, quer ter um filho, porque acha que o filho é um direito. Olha, isso é muito injusto com a criança, é injusto contigo também, seria injusto com todo mundo, né? O lugar próprio de vir uma criancinha é dentro de uma família, tá vendo? Depois dessa família, pode acontecer mil coisas, pode acontecer, essa família pode ser desfeita, o pai pode morrer, a mãe pode morrer, pode ir cada um para um lado, é. Mas a origem pelo menos está garantida, sabe? O que nunca valeria a pena, não é o seu caso, né, é apostar numa família que você já sabe que não vai dar certo. Porque você está com medo do tempo passar e você não vira mãe, entende? A maternidade, ela é sobretudo uma qualidade de tipo espiritual, né? O que é uma mãe ou um pai? Mãe ou um pai é alguém que pega uma pessoa e desenvolve as possibilidades daquela pessoa físicas, afetivas e espirituais. Isso é um pai ou uma mãe, né? Isso pode se dar na ordem do sangue e isso pode se dar na ordem espiritual, né? Gerar um filho biológico não é ainda o desenvolvimento da maternidade, só sob um aspecto muito superficial. Agora, primeiro, só para a gente ter o critério, é primeiro a família, primeiro uma pessoa que você, de fato, é a base, né? Que você queira compartilhar a sua vida inteira com ele, né? Aí dentro, filhos, se você pudesse, se vocês puderem, né? Porque às vezes também a gente namora a casa com alguém e a gente não pode ter filho, pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, é uma demanda legítima, é uma demanda maravilhosa, é um sentimento bom de se ter, né? Querer ser mãe, querer ser pai, ser maravilhoso, mas de modo ordenado. Senão, a gente entra numa sucessão de desordens mesmo, que acabam levando a tristeza, sabe? Eu acompanho o João Mena e ele fala sobre a imagem, sobre a estética. E aí eu estive conversando com ela sobre talvez o piercing no nariz ou algo do gênero, pode não casar com o que você pretende ser ou com o que você está tentando ser. E depois pegar os exemplos de mulheres virtuosas e homens virtuosos e tentar nos tornar aquilo. Essa é a questão. Ponto. Nós estamos assim. Joana do meu coração. Quanto ano você tem? Trinta. Vinte. Joana do meu coração. Vamos lá. Sobre o piercing, né? A Joana falou, olha, o sin em si é um adereço. Não. Eu vou usar brinco. Você está entendendo? O piercing é um adereço e o piercing em si, ele não é nada. Ele não é nem bom nem mal. Não é, quer dizer, é um pedaço de metal ou de uma pedra preciosa, com uma fake, uma pedra mentirosa que é preciosa, né? Joia, joia de amantes aí nas orelhas. Mas assim, o piercing em si, ele não é nada. O que acontece é o seguinte, qual que é o sinal que você está querendo passar com esse piercing, né? Você está querendo passar uma revolta contra o teu pai, contra a tua mãe, contra uma estrutura? Eu falo, olha, revolta não quer uma coisa de escuro, velho. Agora, se você e teu namorado acham bonito o piercing, entendeu? Botou o teu piercing lá, ele não destoa no teu trabalho, ele não diz nada. O pessoal acha bonito. O teu namorado acha bonito. O teu marido acha bonito. Você entende que em si, em si, não é isso. Olha só. Vamos lá, ele está falando de santidade, não está? Não é isso que eu estou a perversa, né? Isso atrapalha a tua intimidade com Deus? Ela sempre pergunta se está entendendo. O puritanismo é querer jogar mais cargas sobre nós do que a gente já tem, né? Falseando o que é a relação com o mundo espiritual, falseando o que é a relação com os outros, de tal modo que a gente começa a colocar muitas dificuldades inexistentes para uma coisa que era para ser mais simples, entendeu? Quer dizer, em que medida um piercing aqui na orelha, por exemplo, até no nariz, ou um piercing, sei lá, onde você quer imaginar, ele atrapalha a tua intimidade com Deus? É isso que você tem que responder. Só que que poder mágico é esse que um pedacinho de metal tem de tirar a tua intimidade com Deus? É isso que você tem que responder. Mas eu falo assim, então não tem ninguém. Então, minha filha, manda brasa, seja linda e feliz e apostólica, entendeu? Então, vai fazer apostolado, vai falar de Deus com o pessoal que usa piercing, com catete, entendeu? Porque, sabe o que eu estou dizendo, tatuagem é a mesma coisa. Olha, a tatuagem em si, também, em si, você tem que ver o quanto isso atrapalha a tua intimidade com Deus. Claro, você está tatuando elementos ali que são elementos contra a religião, elementos não cristãos, elementos que te relembram coisas ruins do teu passado, entendeu? Ou então elementos que relembram o teu egoísmo, sabe? Mas você não vai tatuar, evidente. Por quê? Não é por causa da tatuagem em si, é pelo que sugere em você, né? Essa é a coisa, você está entendendo? Então, assim, não existe uma determinação clara e explícita. Se houvesse uma determinação clara e explícita, não pode tatuar? A gente não tatuaria, mas não tem, né? Não tem, né? São extrapolações que as pessoas fazem por, mais ou menos eu falo, puritanismo, né? Por puritanismo. Agora, você tem que ver, né? O quanto isso torna, por exemplo, uma tatuagem na cara, por exemplo, né? Também não é que seja pecado, mas pode ser chocante ou estranho, não pode? Pode mesmo, pode assim. Outra coisa é que faltaria a caridade. Eu não me tatuo, eu nunca me tatuei. Vou te dizer, eu adoro tatuagem. Por mim, eu teria o braço fechado, tatuagem no pescoço, caramba. Eu gosto disso. Mas eu, como sou médico, eu, por caridade, nunca me tatuei. Por quê? Porque eu sei, olha que coisa, olha o que eu vou falar, hein? Eu sei que algumas pessoas têm preconceito com tatuagem. E eu não sou um ativista político, eu sou um médico. Então, o que eu quero? Eu quero que as pessoas tenham uma adesão a mim. Elas vão ter uma rejeição por preconceito. É um carinho com elas. É um carinho com o preconceito delas, entendeu? Agora, se eu não fosse, provavelmente, se eu não fosse médico, se eu não falasse das coisas que eu falo, também eu me tatuasse, pronto. Então, tem que tomar muito cuidado. Atenção, é cuidado com o puritanismo, né? O puritanismo, ele joga cargas excessivas que, de modo falso, pretendem que a gente perca intimidade com o cliente espiritual, que não é necessário perder. Isso eu estou te dizendo. Imagina só que coisa terrível. Botei um piercing, não posso mais falar com Deus. Deus, agora não me ouve mais. Porra. Você está entendendo? Sim. Não existe isso. Agora, vai tatuar um negócio aqui na... Tipo, sei lá, a vida imitar, te deve tatuar aqui na imagem. Sei lá, gosta de tatuar, né? Você entendeu o que eu quero dizer? Por aí vai, sabe? Se também o doutorito for tatuar o nome dos filhos, vai fechar o corpo. Isso que eu... O pessoal pergunta assim, sei lá que você tatuaria o nome dos filhos do braço? Eu falei assim, cara, eu só tenho dois braços. Eu precisaria de oito para tatuar o nome de todos os meus filhos, entendeu? Então, não vai rolar, sabe? Eu tenho uma igreja para ter sete filhos homens que é para eu não conseguir falar. Tu acha que eu sei responder isso, senhor? Eu não sei. Eu souberto. É uma simples incapacidade de fazer menina, você está entendendo? Eu não tenho nenhum tipo de técnica para isso. Não sei fazer, não sei responder. Muito gosto. Foi um prazer. Obrigado mesmo. Até com Deus. Boa, Jora. Beijinho. 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 Tchau. Eu aprendi com você uma das primeiras coisas que logo numa das primeiras consultas que você me ensinou foi que a vida humana é narrativa. E depois isso foi reforçado quando eu me tornei sua aluna. Pronto. Pra mim é o principal ensinamento. E eu queria te perguntar qual é a história que você quer contar. A partir de agora. A da anterior a gente, acho que todo mundo já conhece, mas a partir de agora. Qual é a história que o Ítalo vai contar? A pergunta é muito abusada, Nicole. Eu acho, é... Sabe aquela coisa de spoiler? Pô, spoiler é muito ruim. Você vai dar spoiler nas cenas próximas de Capkits. Eu já estava vendo Game of Thrones aí. E aí, o sete, oito tempo parado é o quê? Ela falou, vai assistir. Assiste lá, senta lá e assiste, né? Mas, só porque é você que está... Se fosse o João, não ia responder. Mas já que... Ou é você, né? Me perguntando isso. Tá, vai. Mas, vou recordar. Agora falando sério. A vida é narrativa e a gente está contando uma história, né? Então, é uma forma de entender. É uma forma muito boa de entender, no fundo, assim. Que eu acho que dá uma certa... Dá uma certa alívio, uma certa segurança. Pra gente, porque é aquela coisa, assim. Uma história, no fundo, ela é... De verdade, uma história, ela é o que é o ponto final dela, né? Isso é muito importante a gente pensar, assim. Uma história é o que é o ponto final. Então, assim. Se no meio do livro, né? O personagem é bonzinho. E no último capítulo, né? Ele mata a mãe, nega a Deus e dá um tiro na cabeça. O que que esse personagem é? Ele é um sujeito que matou a mãe, negou a Deus e dá um tiro na cabeça. Né? Quer dizer, ele é um suicídio, homicida, desesperado. Mas que no meio do livro, ele tenha sido bonzinho. Né? Mas como é que a gente vai lembrar desse personagem do livro? A gente lembra sempre de como está no último capítulo, né? Então, é duro falar isso. Mas isso, por outro lado, pra gente também é bom. Porque se a gente está falando de um sujeito... Pensa no contrário. Um sujeito que é um homicida no meio do livro. Ele tem uma história ali de tentativa real de superação, de bondade, de justiça, de emendar a própria vida. E na última cena do livro, do filme, ele entrega sua vida em martírio por toda uma família que ele acabou de conhecer, sacrificando pra salvá-los, etc. Tu, como é que você lembra desse personagem? Você vai lembrar desse personagem como um sujeito que, né? Caramba, esse cara se superou, né? Esse é um sujeito, é um mártir, é um sujeito bom. Isso é o que dá esperança pra gente, né? Então, nesse sentido que a gente pode dizer que a nossa vida é narrativa mesmo. Quer dizer, se a gente fez uma grande besteira hoje ou ontem, com a graça de Deus a gente tem uma manhã. A ideia é sempre pensar nos dias de hoje como se fosse um ponto final da nossa vida, né? A gente não pretendia muito que o ponto final vai estar daqui seis meses, eu não sei. Então, assim, dito isso, fugindo um pouco da tua pergunta, esse grande problema pra fugir da tua pergunta, vocês sabem um pouco o que eu estou querendo fazer da minha vida, né? Então, não é segredo pra ninguém, assim. É um pouco querer escrever essa história, né? Que é uma história de alguém que pretende um dia estar com o Nosso Senhor na glória e santificado, sabe? Que faz com que tudo isso, toda essa miséria, ela seja reposicionada dentro da história que está querendo ser contada, sabe? Não negligenciando, achando que essas coisas não têm importância. As coisas são terríveis, né? Quer dizer, são muito terríveis, assim. Eu tenho o peso delas todas em mim. Mas, por outro lado, também é um peso que esmaga o que é meu, mas não esmaga o que é de Deus em mim, sacou? E essa é a parte da esperança que sobe e faz com que a história continue querendo ser contada com a mesma densidade, com o mesmo amor, com o mesmo esforço, mesmo eu tendo consciência, memória e sabendo de tudo isso. E o que eu vou virar? Eu vou virar um bailarino, sacou? Agora, sei lá, eu vou transmitir a esperança no mundo para trás da minha arte corporal. Eu não vou, sacou? Eu não vou fazer isso, sabe? Agora, atrás do canto, eu vou cantar. Eu não vou. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, o que eu faço já há muito tempo. Ou atendendo gente, do jeito que eu atendo, que eu atendi, ou dando aula, né? É um pouco isso. Ah, coisas vão sendo acrescentadas, tipo o audiovisual. É, mas o audiovisual, no fundo, para mim, ele não é a finalidade em si. Ele é um meio pedagógico, é um meio para a questão pedagógica chegar mais longe, de modo mais eficaz, essa coisa. É isso, no fundo, né? Imagina se algum dia, sei lá, eu descubro no talento de diretor de cinema e tal. Vai ser a mesma coisa, você é um diretor de cinema, não para virar um diretor de cinema, mas porque aquilo ali seria um recurso pedagógico para mais pessoas poderem aprender alguma coisa que eu acho conveniente que elas aprendam, entendeu? Que eu gosto de ensinar. Então, no fundo, você pode esperar que... Mas eu também posso estar errado. Mas é um filme, Ítalo? Não sei. Mas eu posso, é. Pode ser, né, Thiago? Não vamos dar spoiler aqui. É, exato. Mas... Eu sou a favor da Lei Rouanet. Depois você vai ficar bravo comigo, eu sou super a favor dessas coisas de... Acho ótimo. Eu também, para o bem. Óbvio que sim, velho. Para o bem sim, para o bom gozo, para o belo. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, a coisa é essa, né? Se, dependendo das circunstâncias dispostas, Como estão dispostas até agora. E elas continuam assim, você pode esperar, é isso. Agora, claro. A gente nunca, nunca, não sabe nada, né? Que palavra você daria para uma pessoa do tipo, Não tem mais perspectiva de vida? É, isso é uma coisa mais dramática, assim, né? É mais dramática, assim. A falta de perspectiva de vida, ela é sempre uma visão curta. É um erro, né? Você não vai falar isso para a pessoa que está perguntando isso. Ah, você está errado, cara. Não é assim. Você está pensando na gente que vai ajudar alguém que está com a visão... Que não tem mais perspectiva de vida. A vida sempre tem perspectiva. Em geral, em geral, quem não vê perspectiva de vida... Então, fala por mim também. A gente está metido... Alguma coisa está nublando o nosso olho. Porque ser humano é ser em perspectiva, né? O ser humano é um bicho projetivo. A gente está sempre num projeto. A gente não é estático, com uma cadeira, com uma árvore. Quando eu olho para você, eu sei que você veio de um certo lugar e você está indo para outro. Isso é o ser humano. Então, a realidade do ser humano é que a gente está sendo feito. A gente está sendo feito. Não é isso? Beleza. Então, quando a gente esquece essa nossa realidade... A realidade que a gente é vetorial, como o Juliano Marias falava, né? A gente é futurismo. Esse é o nome que ele usa. A gente é dado ao futuro. A gente está sempre desequilibrado para frente. Andando, andando, andando. Quando a gente não percebe isso, a gente está com o nosso olho turvo. E aí que está o ponto. O olho fica turvo, em geral, pelos mesmos motivos. Ou, claro, pode estar por uma doença muito clara. Você está com a doença. Está faltando um neurotransmissor. Está faltando uma vitamina. Beleza. Essa é uma dimensão. Que é a dimensão biológica. Que pode afetar, de fato, a nossa capacidade de imaginar que a gente pode continuar andando vitalmente. Excluído isso, em geral, o nosso olho está turvo. Porque a gente está metido em alguma... Como diria o Igor Caruso, que é um psiquiatra, né? A gente está metido em alguma supressão da consciência moral. O que é a supressão da consciência moral? A gente vê em alguns anos, ou algum tempo, não precisa ser anos, fazendo coisas que a gente sabe que não deve fazer. Cometendo atos imorais e maus mesmo, escondido. Então, vocês já sabem. Vou te dizer, 100% das pessoas que eu atendi que tinham essa queixa, a queixa de que, olha, eu não vejo futuro mais, não sei o que. Porque, ou ela estava, de fato, assim, ia lá e dosava, vitamina D, zero, é B12, zero, é testosterona zero, beleza, é uma coisa. Ou, com o tempo, ela revelava que ela estava dentro de uma vida imoral mesmo, em alguma coisa. Estava roubando quem não tinha que roubar, estava tendo relação com quem não tinha que ter, estava... e por aí vai. Então, é uma coisa de uma investigação que não precisa ser muito profunda. As pessoas, em geral, sabem o que elas estão fazendo. E a gente tem que ser o braço amigo que estende para mostrar uma possibilidade de vida fora dessa situação imoral. O que é muito difícil, às vezes. Às vezes, a pessoa construiu toda a vida dela baseada em uma coisa que é imoral. E ela sabe que é imoral. E aí? Você tem que ser a maior amiga que vai lá, cara, deixa eu te ajudar a desfazer essa bagunça. Em geral, é isso. Esse turvar de olho, essa coisa assim, ah, não vejo mais perspectiva para a minha vida, em geral, a pessoa tem um... A consciência dela está apertando ela, em algum lugar, já há muito tempo. O que é que é que é que é que é uma notícia? Uma notícia, por favor. Você acabou de falar com um dos maiores chefes de Portugal, com a astronomia, que está aqui do lado, e atendeu o telefone. E aí, tudo bem? Sou eu, sou eu, sou eu. O que é que está falando? Oi, Letícia. Poxa vida, obrigado pelo carinho. Obrigado por ter ligado. Fica calmo, fica calmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente diz, qual a qualidade? Vamos organizar as coisas aqui, olha só. Você, você é novo, tá? Como você se enxerga, tá bom? Não é que 25 anos é novo, mas a gente consegue começar com qual a qualidade. Essa contrariedade que você está tendo, se passou, eu tive uma nota abaixo, né, que me passou, ou certa dificuldade na família, isso é um... Você tem que ver isso no presente. Então a gente tem que conseguir olhar para essas contrariedades da vida, também o presente que a gente está recebendo, e que se a gente usá-los direito, o que é usar direito? É acolhê-los na gente, tá? E agradecer. E se purificar ali dentro, tá? Isso vai ser muito útil para o nosso espírito e para a nossa biografia. Para, Letícia. E outra coisa, Letícia, olha, vamos analisar e vamos somente, né? Por um lado, a sua mãe, ela tem só... Vamos colocar assim, né? Ela é invasiva, né? De algum modo, né? Por outro lado, você também, com certeza, deixa ela ser invasiva. Né? De algum modo. Pronto? Aí, na sua casa, um bom lugar para exercitar pouco a pouco esse amadurecimento, né? É uma coisa que parece ser feio, que eu vou falar, mas você vai me entender perfeitamente. Ela vai falar e tem que entrar por um ouvido e sair para o outro, e você fazer uma cara de boa, entendeu? Importando até uma coisa o que ela está dizendo, mas só lá de fora, não por dentro. Entende? Você precisa olhar para frente e seguir esse projeto aí. Pois pronto, olha. Aí, uma coisa que você... É que agora, pronto, agora ninguém... Você não tem mais como fazer isso. Mas você podia, por exemplo, né? Em tese, você poderia ter simplesmente, sem falar para ninguém, começar a deixar o caminho de cima, passado, e depois de passar, pronto. Né? Uma vez que você já passou, você comunicaria. Entende? Era um jeito, né? Quer dizer, agora não adianta falar assim, mas eu só estou dando exemplo, né? De coisas para frente. Né? Você não precisa compartilhar as coisas que você vai fazer da sua vez. Você já tem 25 anos, entende? Então, claro, por um lado, você é sustentada por eles, né? Ou precisa de auxílio, etc. Então. E aí, você não precisa falar para ninguém essas coisas. Porque, claro, olha, você já tem um histórico. Você já mudou duas vezes de... Né? Uma de curso, outra de carreira. Está mudando de carreira agora. Então, também é normal que as pessoas olhem e se preocupem contigo, né? Falar assim, porra, mas vai mudar de novo, né? E elas acham que têm direito de ficar se intrometendo na sua vida. Porque, provavelmente, você dá para elas essa abertura. Concorda? De algum modo. As escolhas profissionais que a gente faz só com base em materialismo, né? Elas, em geral, uma hora, elas murcham. A gente vê pouco sentido nelas. A escolha profissional, porque absorve muito tempo na nossa vida, ela tem que ter um sentido um pouquinho a mais, entendeu? Ou tem que ter uma afinidade mais clara com os nossos desejos, com as nossas intenções mais profundas, entende? Ou a gente tem que estar olhando para uma vocação mais transcendente mesmo. Mas quando a escolha profissional é feita só com base no dinheiro, é claro que, em algum momento, ela vai murchar e a gente não vai entender por que a gente está fazendo aquilo, né? E vai ter uma crise, né? É bastante claro. Eu que agradeço pelo carinho e pela confiança. Tá bom? Até mais. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.